Salve, molecada! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Futs E dessa vez, moleque, eu estou aqui no estádio do Botafogo, aqui no estádio Newton Santos Véi, mano, que estádio lindo, dá uma voltinha aí, Wallace Que estádio maravilhoso, na moral, por mais que você não seja botafoguense Você tem que concordar que, mano, o estádio é muito lindo Quero agradecer ao Botafogo, ao Esporte Interativo, por ceder aqui esse espaço E principalmente, o Gol Contra, se não fosse Gol Contra, tivesse corrido atrás de muitas coisas Isso não teria acontecido Muito obrigado a todos vocês Hoje vai ser um tutorial especial, porque além de ser aqui no estádio Vai ser um tutorial ensinando dribles de campo E aí, tipo assim, eu não sabia, na verdade, o que ensinar Mas aí eu fiz um drible no jogo, pô, foi bem útil, não foi, Wallace? Muito útil Muito útil Então eu vou acabar que vou ensinar vocês um tutorial rápido dessa vez, beleza? E é um drible que, mano, para você cortar ali, sabe? Para você enganar o seu adversário Beleza? Então, basicamente, seria, vamos dizer, um corta de letra com um pulinho Aí você fala assim, mano, como assim? O que é isso? Seria da seguinte forma Você tá ligado? O pulinho normal, que é aqui, ó Ou aquele que é assim, pô Mais ou menos isso Só que, em vez de você fazer assim, ó E a bola vem para a sua frente Aqui, ó A bola vem para a sua frente Você faz o seguinte Você vai cortar a bola Você vai pular e cortar a bola de letra Não seria isso, ó Não seria isso daqui, ó Pô, o normal, não Seria basicamente aqui, ó Conseguiu entender? Você meio que dá uma pisada na bola E aí corta Tá ligado? O moleque, eu não lembro quem foi Ele veio, na hora que ele veio Eu peguei e fiz aqui, ó Mas eu cortei aqui, ó E ele passou, mano Aí eu meio que abri espaço, beleza? Em breve você vai ver esse vídeo completo No meu canal de da Futs Eu não vou postar aqui, mano Eu só vou ensinar o que eu fiz hoje Que eu falei, mano, vou ensinar para os moleques Tá ligado, Tatiouro? Dribles de campo Fica pedindo, dribles de campo Então eu vou ensinar Dribles de campo Então vamos lá Então basicamente seria Você vai pular Na hora que você pular, ó Você vai dar uma pausa Pausou Cortou Viram isso? Então beleza Chegou aqui, ó Você está na corrida, ó Opa Cortou Conseguiu entender? A sua cortada seria basicamente, ó Pulou Na hora que você pulou Você vai parar Parou, ó A bola vem na letra, certo? Ó Na letra Tranquilo Aí você corta para o outro lado Beleza? Então chegou, ó Correndo, ó E aí cortou Beleza? Pode ser Tanto, tanto faz Ou curta, ó Curtinho Ou você pode fazer uma coisa mais longa também O cara vai vir, ó Sabe? Tipo uma coisa mais longa, ó Para você já arrumar para o seu passe Beleza? Eu vou fazer uns slow agora E aí é nóis É nóis, Catiúra É nóis, ó Ficou? Ó Viu? Viu? Seria basicamente, ó Ó a letra, ó Chega aqui Tá ligado? Obrigado, ó Aqui, ó Ó Já corta para o outro lado Beleza, rapaziada? No mais, é isso Espero que vocês tenham curtido o tutorial de hoje Valeu, Wallace, por estar gravando, moleque Canal do Wallace Está aí na descrição do vídeo também Fala, valeu, Wallace! Valeu, Wallace! É nóis, Wallace! Bons treinos a todos Meta aí de 5 mil likezinhos para o próximo vídeo Tamo junto, família E Bons treinos! É nóis! Fui! Fui! Tchau! 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 Obrigado.